Fala galera! Beleza? O que que tá falando é o Nofax? Aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos hoje aqui novamente jogando o Nofax Land 4, onde no último vídeo a gente fez aquele esquema de separação de itens boladão, velho. Boladão, mano. Agora vai ficar fácil fazer o Magic Oud, mano. Quer ver? Magic Oud, Magic Oud, vai ser facinho fazer Magic Oud. Ah, tá bom, vai, vai. Beleza, vamos fazer por partes, né? A gente pega aqui ouro, 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 ouro. A gente pega aqui bookshelf. A gente tem aqui um monte de livro que a gente pode usar aqui, a gente pode usar aqui, ó. Power 2. Não, não quero Power 2. Protection Loose, não. Quero um livro mais barato. Pera aí. Tem uns livros mais baratos. Aqui, ó. Power 1, Unbreaking 1. Mas a gente pode fazer uns bagulho boladão, assim, ó. Põe você, você, você e você. A gente faz uma Magic Oud. Nossa, que beleza, hein? Que beleza. Se a gente pegar você, você, você e você, a gente faz quatro Magic Oud. Então, beleza, hein? Melhora um pouco a condição de fazer Magic Oud. Que vai ser um esquema bacana pra gente conseguir fazer o... Essa plantaçãozinha aqui, tá vendo essa aqui? Que a gente já foi fazendo. Mais boladona, porque a gente vai bombar ela depois. Mas não hoje, não hoje, não hoje, não hoje. Na verdade, isso aqui eu acho que não precisa nem de vídeo pra fazer, cara. Eu vou fazer isso aqui lá embaixo. Vou migrar isso aqui pra cá. Aqui embaixo vai ser só o meu ponto de bagunça, tá ligado? Tá vendo? Chega bagunça aqui e vai continuar bagunçado. Hoje eu quero mudar um pouco o foco com vocês. Como vocês já viram no título do vídeo, devem ter curiosíssimos e me xingando horrores porque eu tô falando da porcaria do episódio passado. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que faz os acessórios muito boladores. E dentro deles inclui os acessórios que deixam você com mais... Com você... Que deixam você com mais vida, galera, exatamente. E que são os acessórios do Tinkers. Que é justamente aqui... Ah, cadê os acessórios? Os mais bolados do mundo, cara. Melhores acessórios do mundo. Cadê? E aqui. Beleza, a gente conhece já alguns acessórios. Na verdade, na série... Quem me acompanha no Blastoff já conhece a luvinha e o cinto, cara. E eu vou fazer esses dois aqui também aqui no Fox Land. Porque isso aqui é muito bom, velho. É muito bom. Por quê? Primeiramente o cinto. Vamos fazer o cinto, cara. Olha esse cara aqui, ó. Olha que beleza. É que aqui é muito fácil. No Blastoff é difícil fazer, mas aqui é muito fácil. Esse aqui é o cinto. Ele é chamado também de cinto de utilidades, tá ligado? Aquele cinto de utilidades do Batman, tá ligado? Exatamente. Ele é o cinto de utilidades do Batman. Você coloca ele e você vai ficar boladão. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente vai colocar ele aqui, ó. Nessa parte aqui. E você não fica com o cinto. Que triste. Por que não? Ah, fica assim. É que a armadura cobre. Seu cinto de utilidades boladão. Por bar da sua armadura. E o que acontece com ele? Você, quando aperta o B, ele zoa o seu inventário. Na verdade está com um conflito aqui. Mas vamos acertar o conflito aqui. Beleza, galera. Acertei a hotbar aqui. Deixe o B só pra ele. Então a gente, quando aperta o B, ou... Quando funciona esse negócio Que eu não sei porque aconteceu Que tá meio bugado isso aqui, ó Tá vendo? Ele muda a hotbar Tá vendo? Ele zerou minha hotbar Se eu quiser colocar alguma coisa aqui, vamos supor Aí se eu apertar o B de novo Aí ele mudou, mudou, tá vendo? Mudou, mudou, mudou Mudou Tem hora que funciona, tem hora que não funciona Ou seja, a gente vai ter duas hotbars Só que quando funciona certinho É interessante Eu não sei porque que tá falhando Eu não sei se é meu Minecraft Se é o servidor, mas isso aqui funciona normalmente bem Mas beleza, fizemos o primeiro acessório Acessório boladão, acessório bom Acessório bacana pra quem tem aí o Tinkers Procurar de novo aqui Continuar procurando aqui no Tinkers Temos mais alguns acessórios Cadê a página de acessórios? Segundo acessório que a gente tem, a luvinha do viajante A gente tem as armaduras, tá vendo? Mas as armaduras eu não vou entrar muito em detalhe agora Posso mexer com elas mais pra frente Mas ela não é tão boa comparada com a minha, entendeu? Mas essa luvinha aqui é interessante Porque essa luvinha a gente pode usar independente da armadura que a gente tá usando Então a gente coloca ela aqui Belezinha, faz uma luvinha Essa luvinha ela vai vir aqui também Inicialmente ela faz alguma coisa Deixou bonitinha lá, que beleza Eu tenho uma luva agora, que bonito Que beleza Na verdade não Inicialmente ela não faz nada Mas você pode dar alguns upgrades nela Da mesma forma que você dá upgrade Nos itens do Tinkers Você vem aqui Esqueminha aqui Você vai ver que ela tá em 5 modifiers 5 modifiers Então a gente vai vir aqui A gente vai pegar aqui, ó Redstone Eu tenho pouquinho Eu tenho pouquinho a redstone? Pouquinha Vamos pegar a redstone aqui então Beleza A gente pega aqui Um pack de redstone E um pack desse aqui A gente vai colocar aqui E aqui E a gente vai colocar essa luva aqui Olha lá Boom A gente vai mudar Pra Modifier de haste Na verdade Haste na luva Isso aqui vai dar haste na minha Eu vou ficar boladão, mano Luva Boladona Esse aqui vai ser o nome dela Luva boladona Então a gente faz Isso aqui, ó Olha isso, mano A gente vai Vai bombar esse negócio aqui, mano Cada modifier Usa 100, velho Olha isso Eu vou fazer isso aqui Inteira com haste, mano Mano Eu vou arregaçar de haste Nesse negócio aqui Vai ficar muito rápido Beleza Última vez Gastamos aqui 500 redstone Nesse negócio aqui Agora não tem mais modifier nela Tá ligado? Olha lá A gente usou 5 modifier Usou uma e tovel Velocidade pra 5 Isso é muito bom Vamos testar essa luva aqui Ver o que acontece Eu só quero ter uma certeza também Deixa eu pegar aqui Golden Gold A gente pega aqui Faz um bloco de ouro Pega um diamante aqui Pega um diamante Tá fácil agora, né, cara? Bloco de ouro, diamante Tô nem ficando azul mais Ah, não dá pra pôr mais modifier nela Essa aqui não funciona Infelizmente Infelizmente não Belezinha Deixa eu guardar isso aqui Como redstone Beleza Beleza Vamos colocar essa luvinha agora Que ela tá rápida O que vai acontecer com nós? Na verdade nada Inicialmente Mas eu acho que Se eu pegar pra quebrar alguma coisa Eu acho que Vai dar uma velocidadezinha Na verdade Ele aumenta o haste do negócio Entendeu? Ele não vai aumentar Em teoria ele aumenta a velocidade Que você quebra Entendeu? Mas eu não tô vendo uma grande diferença Não Por causa que Eu não sei se os inventários do Tinkers Tá meio bugado por enquanto Esses acessórios do Tinkers Mas É pra isso que ela serve Ela vai aumentar o haste na sua luva Tem alguns outros upgrades nela Mas nada muito Oh, meu Deus Tem upgrade que tipo Você põe nela Que deixa o seu soco mais forte Entendeu? Aí você soca A galera Em vez de você bater Vai tipo um Um soco inglês Mais ou menos isso Mas é um negócio bacana Razoável Legal, legal, legal Mas o que é bom mesmo O que é bom mesmo? O bom mesmo É esses próximos Que eu vou mostrar pra vocês Os acessórios Que dá pra pôr Aumentar o coração Que são esses e esses Tem três na verdade Esse cara aqui tem também Mas não dá pra fazer ele Por enquanto Tá ligado? Não tem receita Não sei como é que faz Esses caras aqui Dá pra fazer Na verdade eu tenho Bastante coração Esse coração vermelho Dropa de Os mobs normais Esses corações amarelos Eles dropam de bosses Que nem o Eater dropa Os bosses da Twilight dropa Eu tenho Se eu pegar a Heart aqui Eu tenho aqui Um total de 272 Corações vermelhos Por causa do meu Mobs spawner Isso é muito bom E eu tenho 17 Corações amarelos O que dá pra gente Brincar um pouquinho Legal E o que a gente faz Com isso? A gente faz o upgrade Primeiramente a gente Precisa fazer Este cara aqui Que é um Aluminum Empty canister Deixa eu ver aqui Isso aqui é muito fácil De fazer A gente pode fazer Com tin E osso Ou alumínio Como pra mim Tanto faz Eu vou fazer 10 Desse cara aqui já Beleza A gente fez 10 desse Olha que beleza Então beleza Esse cara aqui Ele é usado Nessa receita aqui Que ele precisa De um coração Um empty canister Um necrotic bone E essa Jewage apple O que é essa Jewage apple? É simplesmente Peixe uma maçã Com 4 diamantes Ou seja É baratinho Baratinho Eu não aconselho Vocês fazerem isso Quando você tem pouca Coisa Mas como eu tenho Bastante coisa Eu tenho bastante Itens agora Porque eu estou Tentando diamante Aqui Dá pra fazer Então a gente vai fazer Uma dessa Por enquanto Eu fiz esses 10 Aqui Eu vou pegar Um rerte Rerte A gente tem Um rerte Também E um necrotic Bone Esse bicho aqui Ele é um item Que dropa Com o tinkers Dos Wither skeleton Entendeu? Ele não é muito fácil De dropar não Eu tenho 12 aqui Porque eu tenho Aquele negócio Que eu motivo Pra matar bastante Wither Pra pegar a cabeça Também E minhas armas Tem Loot em 3 Então facilita Um pouco as coisas E a gente vai colocar Ele aqui Essa maçã aqui Esse cara aqui E esse cara aqui Tandandandandandand Temos aqui Um É Hurt Cannister O que que isso aqui faz Basicamente Galera Esse cara aqui Ele basicamente Faz o seguinte Se você comer ele Ele recupera 30 Corações de vida Mas galera Eu só tenho 10 Por que que eu quero 30 Vocês vão entender Daqui a pouco Mas você Quando coloca ele Aqui na sua barrinha Ah Agora sim Apareceu lá Tá vendo que ficou Amarelinho O meu primeiro coração Isso quer dizer que Eu tenho o coração A mais de vida Exatamente Eu tenho o coração A mais de vida Galera É isso que ele faz É isso que ele faz Mas oh fuck Você fez tudo isso Pra ter um coração De vida a mais É Mais ou menos Né galera A verdade é a seguinte Se eu pegar aqui Mais 4 diamantes Na verdade, colocar 4 diamantes no meu Patreon aqui E algumas maçãs Vou fazer mais 9 desse cara aqui 9, lógico que eu vou gastar muito diamante pra isso Mas não tem problema, eu estou ostentando diamantes E fazer receita novamente desse cara aqui E eu vou fazer 10 Mais 9 desse cara aqui, olha que bacana Se eu colocar esses 9 aqui, mano Se eu colocar esses 9 aqui Eu vou ter mais 10 corações Deixa eu pegar aqui uma Potion Deixa eu pegar uma Potion aqui de Regeneration Que dropa das Bruxa Só pra vocês verem mais rápido Tá recarregando meus corações, meus coraçõezinhos vão ficar amarelinhos Belezinhas, bonitinhos Cara, sensacional, velho, sensacional Mas o negócio não para por aí não, galera O negócio não para por aí não Porque, como eu disse pra vocês A gente tem esse cara aqui Que é o Yellow Heart Cannister E o que esse cara faz? Você precisa de um Heart Cannister, você precisa de um Miniatur Yellow Heart e você precisa de uma Golden Apple, lembrando que essa Golden Apple é feita com bloco de ouro Então vamos lá Vou pegar Gold aqui A gente vai fazer 8 blocos de ouro 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8 Não, 9 não, 8 Tá, joga outro aqui pra cá, não pega nada A gente precisa também de uma maçã A gente pega uma Apple aqui Faz assim, ó A gente tem uma Golden Apple A gente vai ter que fazer outro desse cara aqui Então deixa eu fazer mais uma maçãzinha dessa Fazer mais um carinha desse Peraí, eu preciso fazer mais desse Fazer mais 10 desse cara aqui Porque eu vou usar Vocês vão ver que eu vou usar Fazer mais 10 desse cara aqui Eu vou fazer aqui mais um desse aqui Belezinha E com isso, com isso, com isso A gente vai colocar esse aqui Esse aqui A gente pega o Heart aqui E o que a gente vai ter? A gente vai ter um Yellow Heart Cannister Que bacana, né cara? Vocês estão vendo aí que eu tenho O que que? É que eu tô com fome Por isso que eu não subi mais coração Mas, véi Peraí Potion Mano Regenera aí, tio Beleza Vocês estão vendo que eu tô com 20 corações de vida Agora, no momento Eu tenho 20 corações de vida, galera Mas quando eu colocar esse cara aqui Eu não sei o que vai acontecer Mas provavelmente vai aparecer mais uma barrinha Mais um, velho Mano Mano O coração ficou mais amarelo O que que isso quer dizer? Agora eu não tenho mais 20 corações de vida Eu tenho 21 corações de vida, galera Exatamente Olha que negócio bolado Olha que negócio bolado Eu vou pular de 10 corações que você tem normalmente Que são 20 pontos de vida Pra 30 corações de vida Quando eu conseguir fazer mais 10 desse cara aqui E dá pra fazer? Dá Eu tenho recursos Não Não Calma, calma Calma O meu problema aqui é Necrotic Ball Eu só tenho mais um Necrotic Ball Entendeu? Então eu só vou conseguir fazer mais um desse cara aqui Que precisa de mais um desse cara aqui É... Eu faço mais um desse Não adianta pôr mais Só cabe 10, tá, galera? Ahn... Pra fazer mais um deste Então a gente vai fazer mais... Ahn... Esses caras aqui Parará Mais um deste E... Mais um deste O que que a gente vai conseguir fazer? A gente vai conseguir pôr mais um coração de vida Então a gente vai ter um total de 22 corações de vida Que dá um total de 40 e não sei quantos pontos de vida, galera É muito ponto, cara É muito ponto E... É assim que a gente consegue aumentar a quantidade de corações Que é o que tá no título Mas não faça Você não vai aumentar a sua quantidade de coração pra 30? Eu vou, galera Eu vou Mas tem um pequeno problema Eu não tenho aqui Necrotic Ball Necrotic Ball Tá vendo? Acabou meus Necrotic Ball É, meu... Bone Eu vou ter que ir lá pegar E é bom que a gente pode testar isso Na verdade eu não... Eu vou deixar pra pegar Tá? Porque eu não tenho no momento É um negócio que é um pouco chato de fazer Eu tenho vontade Eu vou fazer ainda uma farm de Wither Skeleton Pra gente farmar a cabeça de Wither Skeleton Porque é interessantíssimo isso pra gente Farmando a cabeça de Wither Skeleton Acho que pode até ser um negócio Pro próximo episódio, hein, galera Pode ser um negócio pro próximo episódio Fazer uma farm boladona de Wither Skeleton Por que não? Por que não? Agora eu tenho bastante coisa Dá pra fazer um negócio desse nível E a gente vai conseguir farmar Necrotic Ball E o Necrotic Ball, além de tudo A gente vai conseguir fazer o resto dos corações E vai dropar a cabeça de Wither Pra gente ir andar Justamente no caminho de fazer Nossa farm de Wither automática Exatamente Mas no momento, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que a gente tem os corações a mais Vamos lá na Twilight brincar um pouquinho Testar Testar Exatamente Vamos ver o que acontece Porque a gente sabe que tem Um boss aqui A gente tem aqui do lado Da onde nasceu o meu spawn Da onde eu pus a query aqui A gente tem o boss Não é o boss mais forte, não É meio bosta, tá ligado? Na verdade, pra mim Todos esses bosses da Twilight são meio bostas Não que eles são um chato A Twilight é muito bonita Mas os bosses são meio fracos E, mano, o que que é isso, velho? Estou sentindo que tá faltando um pixel aqui Acho que tá faltando alguma esquinha Fica desse jeito Era pra fazer uma outra coisa Mas se eu não me engano O boss, galera Ele fica aqui dentro Rapaz Não dá pra quebrar, mano Olha lá Rapaz Que legal Os caras mudaram o estilo Ah Seus fios da mãe Seus fios da mãe Não posso mais quebrar Olha lá Filha da mãe Que coisa, velho E como que eu faço pra sumir esse negócio aqui? Por que ficar andando nesse negócio assim? Vai me deixar os inscritos doidos, mano Será que eu vou fazer sumir as partículas? Some? Vou fazer sumir isso aqui, galera Beleza, galera Não consegui tirar aquela porcaria lá E eu não quero fazer um vídeo com aquele negócio na frente Depois eu tenho que descobrir se é algum bug da Twilight Se é o que que é aquilo lá Se quiserem me ajudar nos comentários aí Me ajuda bastante Então eu vou testar com a Naga mesmo Eu sei que a Naga é meio bosta, te ligado Naga é meio fraquinha Mas fazer o que pra testar serve, né, mano? Ó, vamos lá ver Só pra vocês verem Minha armadura tá bolada também Naga Eu tô aqui, Naga Naga Eu tô aqui, filha Naga Eu tô aqui Ô, mulher Isso, vem Isso, olha lá Beleza Eu tô tão bolado Que a Naga não consegue me dar dano, velho Ah, atirou Meio coração Meu Deus do céu Nossa senhora Eu vou ficar imortal desse jeito Ela tá tomando dano, velho Porque eu tô com Thorns, tá ligado? É mais fácil ela se matar me atacando Do que me matar, velho Olha lá Olha lá Ela conseguiu tirar um coração de mim até agora Perdeu mais de um coração lá Nossa, tô morrendo Ah, cara Naga, Naga Vem aqui, Naga Vem, vem, vem aqui Vem, toma, toma Olha lá Nossa, velho Ainda nem graça, Naga Olha lá Perdeu Já era, mano Ainda nem graça, velho Ainda nem graça essas Naga da vida Aí, como eu disse pra vocês Os bosses normalmente dropam O... Corações Amarelos Entendeu? Já que a Naga não deu nem graça Não deu nem graça Não deu, não deu Não deu, não deu, não deu Eu vou ver se eu spawno no Wither Pra gente brincar um pouquinho melhor, né? Vou lá pegar as cabeças Belezinha Bonitinho Vou spawnar o Wither pra nós, mano Beleza, galera Chegamos aqui no topo do mundo aqui Só pra spawnar mais um Witherzinho Só pra testar esse negócio, velho Eu consegui, além de tudo aqui Mais dois Necrotic Bombing Na sorte ali Isso é bom Porque eu já faço mais dois corações lá depois Já fico quase lá Quase bolado Quase na metade Tô feliz, tô feliz, tô feliz Então é o negócio seguinte, galera Vamos spawnar um Witherzinho aqui Só pra testar esse negócio aqui Já que a Naga A Naga não deu nem pro cheiro, né, mano? A Naga não deu nem pro cheiro Então aqui, aqui, aqui Beleza Vou ficar do lado do explosão dele, mano Olha lá Vamos ver se a explosão é bolada mesmo Olha lá É o morro, né? Só falta Ai, que medo Não, tirou um coração e meio a explosão dele Meu Deus Mano, que forte Velho, eu vou morrer Ai, socorro Meu Deus Vou morrer Olha lá Ele não consegue tirar a vida de mim, mano Minha vida tá recuperando, velho Minha vida tá recuperando, galera Eu tô bolado Eu tô boladão, mano Eu tô boladão Pela primeira vez, acho que em todas as séries Eu tô realmente Eu dei uma peladinha de leve aqui Fiquei boladão, mano Olha lá Olha isso, tá? Vai dar uma apada desse arco aqui Deixa o bicho É torto, mano Olha isso, mano Ah, vem aqui Quer peitar? Quer peitar? Vem então, mano Vem então Vem bater, vem então Vem bater, vem Corre agora, corre agora, marguitão Corre agora Já era, filho Já era Como eu disse pra vocês Os bosses normalmente dropam um coraçãozinho amarelo Se você não estiver achando E galera, é isso aí É isso que eu queria mostrar pra vocês hoje Como conseguir 30 corações de vida Tá aí Pra vocês Não tenho 30 ainda Mas vou ter Tá simples Tá simples E é isso aí, galera Muito obrigado a todos Que acompanham o vídeo até aqui Se você gostou Não esquece de deixar o like Deixa o like aí pra fortalecer essa série Essa série que eu gosto tanto de fazer Essa série que vocês gostam tanto de assistir Essa série que cada vez mais a gente descobre As coisas mais boladas dos mods aqui, cara Sério Essa série eu não vim pra brincar, não Essa série eu vim pra ostentar, galera É isso aí Muito obrigado a todos Um grande abraço Fui!